Música Pau World O nome mais lael de toda a história dos games, mano Mas cara, que jogo é esse de Pau World? Mano, esse jogo aqui chamou muito a minha atenção Não só pelo nome, eu vou assumir pra vocês aqui Que meu lado de quinta série falou mais alto Mas esse nome de Pau World me chamou mais a atenção, tá ligado? Mas eu fui pesquisar sobre o jogo, mano E cara, esse jogo aqui ele é bizarramente Ele me parece bizarramente divertido Ele me parece divertido de uma forma sinistra, cara Porque basicamente é um jogo de Pokémons com armas E cara, não, mas calma Antes de tudo aqui, antes de eu falar pra vocês Desse Pokémon aqui, que os caras tão tudo armado É o Pokémon do RJ Eu tenho que falar pra vocês uma coisa, mano Tem muita gente se esquecendo de deixar o like no vídeo Passou pelo vídeo e nem deixar o like Então deixa o like aí, cara, e se inscreve aqui no canal, mano Sua ajuda aqui nesse canal é absurda E se você chegou até aqui, digita aí embaixo nos comentários Pokémon armado Ou Pokémon com armas, ou sei lá, mano Comenta o que você quiser Mas comenta uma coisa assim Que o comentário mais engraçado aí Ganha disputa, mano Porque esse nome desse jogo aqui É muito engraçado Mas calma aí, calma aí Antes da gente começar esse vídeo delicioso Aqui eu preciso falar com vocês um pouquinho Sobre o nosso patrocinador, mano A Nexus TV, mano A Nexus TV Que é um canal independente de animes Lá você vai assistir Bakugan, Super Onze, Beyblade, Bidaman Muitos outros em dublado Cara, olha que delícia Tudo dubladinho em HD E além disso, você pode se tornar membro também do canal Pagando apenas R$8 Você concorre até a sorteio de vários brinquedos, mano Como por exemplo, Beyblade Enfim, muita coisa lá, véi Então passem lá Comentem lá que vocês iaram do meu canal E tamo junto Antes da gente entrar nesse quesito do jogo e tudo mais Eu tenho que explicar pra vocês Por que que o nome do jogo é Pau World, cara? Porque não é Pau com U, né? Como a gente aqui no Brasil tá habituado a ler É Pau com L Pau, lá no Reino Unido, parece, né? Lá no Reino Unido e tudo mais Eles falam Pau Pau é mais um amigo, né? Pau é companheiro pra eles É Rei Pau Pau P-A-L Então essa gíria, digamos assim Esse nome, Pau É um nome de companheiro Basicamente é um amigo Rei Pau E aí companheiro Eles falam mais ou menos assim lá Então por isso que o nome do jogo é Pau World Que é o mundo dos companheiros O mundo dos amigos Então não levem esse jogo aí Ao pé da letra com esse nome de Pau World, tá, cara? Mas eu tenho que dizer pra vocês Que a primeira vez que eu ouvi sobre esse jogo Foi numa apresentação do Xbox, cara Desse ano, né? Foi na Xbox Showcase Cara, eu vi lá a gameplay do jogo Achei divertido a gameplay, tá? Não achei ruim não Porque a gente tem muito jogo aí Que tenta copiar a essência de um Pokémon, né, cara? Tem muito jogo aí que tenta copiar Esse jogo assim Que você tem que capturar Personagens Capturar monstrinhos, né? E esse jogo aqui À primeira vista Eu pensei que ia ser um jogo assim, cara Só que aí ele tem um diferencial, mano Que esses personagens Eles são muito customizáveis, né? Parece que você pode escolher a arma Que ele vai ter Alguma coisa assim E, mano, muita coisa, cara Esse jogo aqui E ele não é feio Basicamente quando a gente tem Esses jogos assim De monstrinhos Esses jogos assim Que parecem mais protótipos, né? Parece que o jogo Ele é mal feito assim Porque ele é uma cópia mesmo É um plágio Descarado de Pokémon Mas esse jogo não, cara Esse jogo aqui Ele é bonito pra caramba Como vocês estão vendo aí na tela Tá passando uma gameplay aí de fundo Se vocês quiserem assistir Se você estiver ouvindo esse vídeo aqui, mano Dá uma olhada no vídeo aqui Que tá junto Porque tá passando aí pra vocês verem, mano Que o jogo ele não é feio, mano O jogo é bonito, cara E quando eu tava vendo assim Eu falei Ué, mano Esse jogo aqui Ao que tudo indicava Era meme Era um jogo meme Era um jogo que ia ser uma piada Parece Mas esse jogo é real, mano Esse jogo aqui Basicamente ele Vai ser uma pegada realista Tá ligado? Realista eu digo assim De ser pé no chão, sabe? Um jogo assim Que vai ser um jogo sério, né? Realista também foi a palavra errada de usar, né? Porque esse jogo aqui não é realista É um jogo de anime, basicamente, né? A temática do jogo, né? Essa identidade visual É mais voltada pra um visual mais anime Mais animesco, sabe? E se vocês estão interessados em Power World Assim como eu fiquei assim Com o olho arregalado assim Um pouquinho com esse jogo Parece que esse jogo vai entrar no Game Pass Logo que ele for lançado, né? Então isso me hypa também Porque a gente meio que vai poder jogar Entre muitas aspas de graça Logo que ele for lançado, né? Day One Game Pass Então a gente já vai entrar no Game Pass Jogando Power World Mas se vocês gostam E falando também de Game Pass Tem um jogo no Game Pass muito bom Que se chama K-Serie Beasts Que são bestas, né? Monstros também Só que eles estão dentro de fitas K-7, mano E a temática desse jogo também Eu acho muito linda E a arte desse jogo também, mano Então se você não conhece aí K-Serie Beasts K-7 Beasts Se vocês pesquisarem aí Bestas de K-7, enfim É um jogo também muito legal Que também é essa parada assim De pegar personagens Pegar monstrinhos Só que esses monstrinhos Eles estão dentro de Fitas K-7, cara Então você tem que botar Fita K-7 pra tocar E aí teu personagem vai aparecer E é uma temática Que também eu acho divertida, mano E é um estúdio muito massa Inclusive Um estúdio que desenvolve K-Serie Beasts Se você não conhece Conheça, mano Porque é um estúdio muito massa Mas voltando aqui Pro foco do vídeo Que é o jogo de Pokémon Com arminhas, cara Esse jogo aquele Vai sair ano que vem, mano Então se você criou interesse Que nem eu Se você tá aí Com uma curiosidade, mano Passa aí nesse jogo aí Que esse jogo aí Pra mim pelo menos Parece que vai dar bom, tá ligado? Esse jogo aqui vai ser divertido Ou pelo menos Tem tudo pra ser, né, cara? Agora Se esse jogo aqui Ele flopar, mano Ou simplesmente Decepcionar, mano Aí vai ser Infelizmente Vai ser mais um Desses jogos de monstrinho Que a gente já tem diversos Aí se você for na Steam Inclusive Se você for jogador de PC Você sabe do que eu tô falando Na Steam É o local que mais Tem jogos assim De monstrinhos, mano Que você simplesmente Vai lá Pega o monstrinho Joga E parece Pokémon, sabe? E isso pra mim É muito broxante, mano Outra coisa que eu achei Massa demais também, né? Que esse jogo Ele tem o modo multiplayer, né? Ele vai ser multi Você vai poder personalizar Até o teu próprio monstrinho Pelo que eu vi Pelo que eu li, mano Eu tô falando isso aqui pra vocês Porque, mano Eu simplesmente fiquei bobo, mano Porque o nome do jogo É um jogo Power World Que é um nome muito engraçado Pra um jogo, vamos ser sinceros Principalmente pra quem é brasileiro Esse jogo ali Me chamou atenção pelo nome E aí agora a gente Começa a pesquisar Sobre esse jogo, mano E tipo, é uma descoberta, mano Esse jogo aqui Eu trago aqui pra esse canal Como uma descoberta Porque esse jogo aqui A gente vai jogar Quando sair Com certeza, mano Porque só pelo nome Ser assim, engraçado Já me chamou atenção E eu comprovo aqui pra vocês Que esse jogo Ele é interessante, mano Deem uma chance aí Pra Power World É uma dica aqui Que eu dou pra vocês, mano Porque parece que esse jogo É divertido E também, mano Parece que você vai poder Construir algumas coisas lá Você vai poder fazer construções Que nem Fortnite Assim, sabe Fazer Enfim Você vai poder Visitar essas masmorras Que os paus vão estar lá Os monstrinhos vão estar lá Vai poder visitar elas E ir visitar do jeito Mais criativo que você conseguir Sabe Construindo e tudo mais Pra chegar até lá E só pra deixar registrado Aqui pra vocês Eu gosto muito de Pokémon Sou muito fã de Pokémon Inclusive Um dos motivos De eu ter comprado O Nintendo Switch É basicamente Pra jogar Pokémon Arsons De maneira nativa Pokémon Arkeos Enfim Pokémon Scarlet Violet Enfim Vários outros Pokémons Que eu sempre fui fã Eu sou aquele cara Que já zerou o FireRed Lá no emulador Do celular Do GBA E um dos meus grandes Sonhos Assim Nerdolas Assim Um dos meus grandes Desejos Que eu tinha na minha mente Era que um dia Fizessem Alguma coisa Um filme Uma série Um jogo De como seria ter Pokémons na vida real Meio que a gente tem essa ideia Pelo filme do Detetive Pokémon Se você não assistiu Também é um filme Massa Assista aí Que é um filme Ultra realista De como seria ter o Charizard No mundo real Guiarados Pikachu Enfim Todo mundo Gengar E é um filme Muito massa Porque o design Dos personagens Ficaram muito legais Deu pra ver ali Os caras em 3D De maneira muito bem feita E Mas uma das minhas vontades Era ter Como é que seria ter Esses bichinhos assim Tipo Pokémon Pokémon-like Na vida real Como é que seria ter Os caras mais pé no chão E aí essa empresa Me lança um jogo Que tem os Pokémon Com arma Mata-ligado Falei Pô mano Isso aqui Se esse jogo aqui For ruim Pelo menos ele me ganhou Na curiosidade Sabe E aí como eu tenho Essa vontade Eu tenho sempre Essa vontade Tipo Jogar esses joguinhos Que você pode Capturar monstros E tudo mais Capturar monstrinhos Que nem Pokémon Só que agora Você simplesmente Vai poder personalizar O seu bichinho Você vai poder criar O seu bichinho E também mano Botar os caras armados Então E aí Só lembrando Que esse jogo aqui Não é um FPS Não é um first person shooter Ele vai ser um TPS Você vai ver por trás Do personagem De terceira pessoa Third person shooter Então você vai A visão do jogo É por trás Do personagem principal Meio que emulando Também como é que é A vista dos Pokémons O seu treinador Correndo E você ali Com várias coisas Pra fazer no mapa Com os seus personagens E poder ativar eles Mas enfim Já falei demais Nesse vídeo aqui Então fica aí De indicação Pra vocês Esse meu descobrimento Que foi Power World Fechou rapaziada Então se você chegou Até aqui Nesse vídeo Comenta aí embaixo Pokémon armado Comenta Vamos comentar Que esse nome aí É super engraçado E lá ele Inclusive lá ele Mil vezes Mas comenta aí Que é muito engraçado Esse nome Tamo junto rapaziada Um grande abraço Fiquem com Deus E vejo vocês No próximo vídeo De Power World Ou de outra coisa Se você se inscrever Aqui no canal Você vai fazer parte Da comunidade Você vai ver vários Outros vídeos Que eu solto aqui Nesse canal Belezinha Tamo junto rapaziada Um grande abraço E é nóis E é nóis